Eu sou a Aline Pilon, eu tenho 27 anos, eu fui a primeira mulher trans da USP de Ribeirão Preto, era um caso novo, então foi um pouco complicado por causa que a solicitação do nome social foi um pouco difícil, demorou um pouco para a faculdade entender qual que seria o trâmite, como faria, tudo, mas eu fui muito acolhida, principalmente pelas minhas amigas. Quando eu comecei a trocar meu guarda-roupa, eu ganhei o guarda-roupa inteiro só das meninas que faziam faculdade comigo. No final foi um momento bom. Eu faço parte da equipe de prevenção ao HIV, AIDS e outras ISTs. Então nós temos alguns projetos de prevenção, que são projetos de prevenção voltados para a população de vulnerabilidade acrescida ao HIV. O primeiro resultado de HIV que eu entreguei foi para um menino de 17 anos e ele tinha transado apenas uma vez na vida. Então foi um dos casos mais marcantes para mim, que foi bem chocante. Mas a conversa e o acolhimento e como eu consegui ver ele entrando, recebendo o resultado, ficando abalado e depois entendendo que a vida dele na verdade não terminou ali, né? Pelo contrário, a vida dele começou de uma outra maneira naquele momento. Então ver como ele entrou e como ele saiu daquele atendimento marcou muito a minha vida. E ele conseguiu sair entendendo que a vida dele agora tinha um outro modo, né? Mas que a vida dele ainda continuava e que ele ia ter uma vida com uma qualidade enorme ainda. Bom, eu acho que a informação ela é o início, né? A gente falar sobre prevenção, a gente tocar sobre o assunto, a gente informar as pessoas sobre a mandala de prevenção, porque existe um leque muito grande de como a pessoa pode se proteger do HIV e de outros ISTs também, né? A gente sabe que o preservativo ele ainda é o que mais protege, mas para o HIV a gente também tem a PrEP, tem a PEP. Então se a população ela tiver essa informação, ela tiver esse conhecimento, ela vai saber que é um direito dela procurar a instituição de saúde para conseguir ganhar e para conseguir ter acesso a esse tipo de prevenção. O Sistema Único de Saúde eu acho que é um ganho enorme que a gente tem aqui nesse país, é uma coisa que a gente tem que focar bastante, porque oferecer o mínimo de dignidade de saúde para a população é necessário, é necessário. Principalmente para as pessoas que não têm poder aquisitivo para conseguir as coisas, né? Então trabalhar no SUS é trabalhar para a comunidade, é a gente se entregar e viver em conjunto, né? Às vezes eu nem acredito que eu saí da faculdade com 27 anos, eu já estou trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde de uma cidade gigante como São Paulo, né? E a representatividade, o fato de eu estar lá dentro, de eu ter espaço para falar, de eu conseguir dialogar fatores exclusivos e únicos das mulheres trans e travestis é muito importante. Obrigado.